Muito bem, estamos na Expo Agas 2023, mostrando aqui a Italac, sempre Italac, com seu diferencial e com grande lançamento durante a Expo Agas, o leite A2. A Andrea está aqui conosco, vai comentar um pouquinho o que seria, vamos falar desse leite aqui né Andrea, que é o grande lançamento, o que seria esse grande lançamento e esse diferencial que a Italac traz para esse ano? Nós temos o leite A2, que são apenas vacas A2, A2, a gente faz a seleção dessas vacas, e essas vacas naturalmente produzem um leite de mais fácil digestão. Bom, então esse leite é indicado para pessoas que têm dificuldade de digestão? Tem desconforto ao consumir leite, as pessoas que não são intolerantes, mas que sentem aquele desconforto, estufamento ao tomar leite. Então o leite A2, ele vem justamente para essas pessoas que gostam do sabor do leite, mas tem esse desconforto. Então o A2, ele é excelente para esse tipo, porque ele faz a digestão muito mais fácil. Bom, falando também dos ueis já tradicionais né, que sempre o campeão de vendas né, Pessoal de academia aí certamente busca muito, encontra certamente nos melhores supermercados também do Rio Grande do Sul. Isso, o whey agora a gente trouxe na versão coco com batata doce né, que já é um sabor campeão, então as pessoas estão gostando muito dele. Molho branco, tem, tem, bom, a Italac tem inúmeros produtos né, tanto que, vamos, deixa eu mostrar aqui ó, stand cheio é sinal certamente de bons negócios. Sempre, sempre bons negócios né, e excelentes resultados aqui no Sul. Bom, quero ver contigo André, até, pessoal que participa conosco, enfim, na Serra Gaúcha encontrem diversos supermercados, a gente fala muito para o público da Serra Gaúcha, e a Italac é muito buscada na Serra, então, alguns mercados que o pessoal pode encontrar aí na Serra, Apolo certamente, André A. Com certeza nós estamos, André A, muitos né, são muitos supermercados, não dá nem para falar um, mas assim, nós temos duas fábricas aqui no Sul para justamente servir todo o mercado muito bem, né, nós temos fábrica em Tapejara e Passo Fundo, então a gente serve todo o Sul muito bem. Tá aí então, produtos Italac, com lançamento então, leite A2 e os Whey Protein, pessoal de academia aí certamente busca e pode procurar os produtos da Italac mais uma vez, na Expo Agas, trazendo as grandes novidades para 2023. 23!